É, então, Arquim, eu tenho uma curiosidade, você poderia descrever a diferença de um motor Hotax hoje para um Lycoming, ali, similar, sem HP, por exemplo? Poxa, vamos lá, vamos lá, eu acho que... É mais moderno, o que que... Vamos na parte técnica, vamos na parte técnica, perfeito, bem rápido. É, o motor Lycoming é um motor consagrado, né, e hoje a consagração está em cima também do motor Hotax, que tem vendido, inclusive, eu acho que no mundo inteiro, eu acho que hoje a fábrica que mais vende motores é a Hotax, né. Mas, qual que é a diferença, qual que é o padrão técnico, qual que é a parte de segurança de um e de outro, o que que apresentam, né? Olha, todo motor bem, é, em manutenção, né, como é que é que o americano fala, mantenido, né, sei lá, uma coisa mais ou menos assim, é, todo o motor que tem uma manutenção em dia, né, ele vai funcionar bem. Então, não importa se ele seja, até um Jabiru, né, mas ele não importa, ah, mas por que que você está falando até o Jabiru? Porque o Jabiru teve problemas no Brasil, mas eu acho que não foi nenhum problema, foi problema de instalação, né, então, muito bem, você tem o motor Hotax e o motor Lycoming. O motor Lycoming é um motor consagrado, é um motor antigo, é um motor de tecnologia... O Lycosauro. É o Lycosauro, é um motor de tecnologia antiga que permanece até hoje, né, é aquele motor que a gente fala assim, olha, brincando, claro, claro, isso é uma brincadeira, mas um alicate e um arame resolve o problema, né, até eu brinco bastante, o Paulinho sabe, eu tenho uma caminhonete, uma F1000, eu falo, Paulinho, eu não tenho problema com a minha F1000, porque um alicate e um arame resolve o problema, né, se eu tivesse uma Hilux, né, que é um baita de um carrão, mas se eu tivesse uma Hilux, qualquer problema eletrônico era aqui. Tem que andar com um notebook. Ou com um seguro em dia. Então, o que é que acontece, né, mas vamos lá. Os motores Rotax, tem muita gente que fala, oh, mas tá louco, esse motor voltou no tempo, é um motor que é refrigerado a água e ainda tem caixa de redução? É aí é que tá. Não é que ele voltou no tempo. O motor Rotax, ele colocou alguns sistemas a mais, né, que ele ganhou em torque com uma caixa de redução, né, ele ganhou, por exemplo, até mesmo na parte da manutenção, num eventual strike de hélice, né, normalmente não acontece nada, a gente, a gente diz, existe um procedimento, né, no caso de strike de hélice. Tem que abrir, tal. É, existe um procedimento, você pode até fazer uma medição, digamos, de uma extremidade do virabrequim até a outra extremidade, existe, tudo isso é previsto, tal. Então existe uma medição pra você ver se teve problema, se entortou, é como o virabrequim do motor Rotax também, ele é agregado, ele é agregado, então existe um teste pra você ver se ele não rodou, tal, aquela coisa toda, que tá previsto lá no manual, né. E eu tenho, muita gente tem raiva, porque o Marquinho tem o manual de manutenção de overhaul do Rotax, eu tenho mesmo porque a Fly Design passou pra mim, não foi a Rotax, foi a Fly Design, né, então eu tenho mesmo, né. Então o que que acontece? A Fly Design usa, é uma das empresas que mais vendeu avião no mundo, então eu tive acesso. Então, azar deles, né. Então o que que acontece? É, o motor Rotax, ele veio com essa, com essa tecnologia antiga de avião de segunda guerra, verdade, avião de segunda guerra tinha caixa de redução, e avião de segunda guerra era refrigerado a água. Ele veio, e inclusive até injetado, viu. Então, o que acontece? Ele veio com essa tecnologia, mas qual é o benefício? É um motor que sempre trabalha numa temperatura razoável, aquela mesma, razoável não, a temperatura correta e sempre razoável, sempre ali naquela situação verde, né. Então, o range, né, green range, a gente fala, brinca, a parte verde, a faixa verde de operação, ele sempre opera, motor bom de manutenção, é um motor que necessita de algumas ferramentas especiais, mas essas ferramentas especiais foram muito bem concebidas, foram muito bem feitas, então é um motor que agrega uma tecnologia de alta rotação, ele trabalha com 5 mil, bom, a máxima é 5 mil e 800 por 5 minutos, e a nominal máxima sem tempo de uso é, sem tempo limite para uso operacional 5 e 500, né. Muitas empresas, perdão, muitos fabricantes de aeronave, eles nem operam nessa faixa, eles vão operar sempre um pouco abaixo disso. Então, você vê que você tem motor sobrando, né, é um motor leve, essa, o Rotax ganhou tanto com isso, ele é um motor leve, leve, um motor extremamente econômico, e o detalhe, a parte quente dele, ou seja, o cilindro, o pistão, o cabeçote, são extremamente duráveis, e se você cumprir exatamente aquilo que o manual de manutenção está mandando, em termos de carbonização, né, a verificação desse motor, nas inspeções periódicas 25, 50, 100, 200, 600 horas, né, ele é um motor que vai te trazer... Praticamente não baixa óleo. Não baixa, não baixa óleo. É, olha, em toda essa vida, eu estou com 20 anos de motor Rotax, quando eu comecei a fazer, a entrar nessa empresa, digamos assim, né, me apaixonei pela manutenção do Rotax, tem 20 anos, aí eu falei, cara, que motor espetacular, né, um carburador muito bem projetado pela Bing, um carburador perfeito, desde que você faça a manutenção certinha em dia, cumpra os prazos vingentes para a troca das peças de borracha, né, você está em ordem com o motor, não tem problema, e ele é extremamente prático, ele é fácil, ele mostra para você, quem tem a vivência mecânica, é até fácil demais, que você olha aquele motor, você fala, moxa, olha só, e acompanhando tudo que está escrito no manual, ele é perfeito, ele é perfeito, a durabilidade é grande. Eu já vi motores Rotax, Beraldo, na mão de uma manutenção muito ruim, não vamos falar nomes, né, uma manutenção bem feia mesmo, mas eu já vi ele chegar com 4 mil horas de voo tranquilamente, você acredita numa coisa dessa? Impressionante, impressionante. É o negócio, sabe, o que eu estou falando aqui não é para falar para ninguém que o ó, você pode voar, não, nada disso, a TBO dele é 2 mil horas, barra, é... Não sei se é talvez o mesmo caso, mas é isso aí, motor Rotax eu conheço, motor que ficou muito perto disso, 25, 50, 100, 25, 50, 100, e o cara fazendo tudo em dia, e aí, cara, voou até o Chiquinho Bragante, conhece? Conhece. O Chiquinho Bragante levou um motor para mim, que estava com 5 mil horas. Exato. E quando chegou lá, eu falei, meu Deus do céu, olha isso, né, e o Lycoming? O Lycoming é o padrão, o Lycoming é o motor aeronáutico, o Lycoming, ele não tem mais que falar nada, ele já fala por ele, você sabe disso. Muitas décadas, né? Muitas décadas, então eu não tenho o que falar. Agora, é aí que vem uma boa diferença, e é onde eu fico até contente de esplanar. Qual é a diferença de um para o outro? Olha, em termos de segurança, não dá para falar nada, eles empatam, sabe? É um baita motor, tanto o Rotax como o Lycoming, até o Continental, não vamos deixar para trás, né? Mas ali, a diferença está apenas no peso, e qual é a aeronave que vai ser instalada, aquele motor? Qual é a missão desse motor? Qual é a missão desse motor? Então, se você tem uma aeronave extremamente leve, aí eu fazendo propaganda, um CTLS, um avião Tecnã, um Tecnã, um RB12, ele comporta um Rotax? Comporta. Cara, não perca tempo, tá? Que o motor Rotax nele, é o motor. Até em desempenho, cara, que motorzaço, né? Agora, você tem um RV10, não tem jeito. Aí você tem que ter um Lycoming. Você tem um RV9, um Lycoming, né? Você tem que ter um motor, você tem que ter potência. Aí já começa a sair da área, já em números, vamos falar, dos 100 HP, para você chegar lá no 150, 160, 180. A missão, né? A missão já é diferente, né? E uma coisa compensa a outra. você tem um RV9 com motor de 160 que voa numa velocidade X e você tem um Tecnã com motor 100 que voa numa velocidade X. Se você for colocar na ponta do lápis, é quase aquilo. Mas o motor Rotax, para uma parte de instrução, que é a preocupação, inclusive, do Beraldo, né? O proprietário de escola, o motor Rotax, eu acho que ele vai te trazer uma satisfação muito grande em termos de economia de combustível. É uma satisfação. Mas uma coisa eu falo para você, mantenha em dia, né? Estou falando que nem o Arthur, olha, pegando o jeito do Arthur, você acha? Mantenha em dia a manutenção do seu motor. Porque se você deixar passar, aí ele pesa. Aí o motor Rotax pesa. O motor Rotax, ele é bom desde que você cumpra aquilo, como todo motor que está no manual. Mas em especial, o motor Rotax, ele tem mais pecinhas de borracha, ele tem mais mangueiras do sistema de arrefecimento, ele tem mais mangueiras do sistema de lubrificação. Tem gente que fala assim para mim, o Beraldo, pô, mas o Rotax voltou no tempo com esse reservatório de óleo em separado. É a melhor coisa que a Rotax fez. Não tem atrito negativo, né? De perda, de potência com o óleo fora. Entendeu? Então, tudo que ele tem de aproveitamento de potência, tudo que ele quiser, ele despeja. é o máximo. Então, o óleo já não é um atrito que fica ali dentro daquele reservatório, aquela panela, que nem tem o Laicombe, né? Então, aquela panela que tem embaixo ali e, pelo efeito de lubrificação mista, que é por pressão e salpique, ele fica batendo ali o vilabrequim. Mas isso tira a potência do motor. Claro, você está dando pancada no óleo, arrasto, né? Então, nesse caso, o Rotax, ele já é um projeto... Eu nunca vi um motor Rotax com problema de pressão de óleo. Eu já vi, já vi, porque tem uma molinha, mas isso não é problema, isso é manutenção. Ele tem uma molinha com uma esfera e agora até mudaram, não é uma esfera, é uma espécie de seta onde faz a restrição, onde você regula, inclusive, a pressão de óleo, né? Claro que aquela molinha um dia cansa. Então, é efeito de manutenção. Mas fala assim, nossa, esse motor tem 200 horas, está com problema de pressão de óleo. Eu nunca vi, a bomba de óleo do motor Rotax é a bomba. Vamos falar, porque é a bomba, né? O... Aquele... O Rotax teve alguns problemas de trinca, mas por que que trincava? Porque não tinha balanceamento de hélice, digamos assim, de ciclo a ciclo. Tinha gente que... Desculpe aqui, hein? Tem gente que vai falar mal de mim, mas tem cara que faz... Tem gente que vai falar mal de mim, tem cara que faz balanceamento de hélice do motor Rotax de 100 em 100 horas. Cara, pra que isso? Desnecessário, né? É completamente desnecessário. Você tem que fazer a... Você tem que verificar, claro, eu até tenho um padrão comigo, olha, a hélice está em bom estado, tem moças, teve pancada, não tem. Ah, precisou pintar? Vamos fazer um balanceamento. Sim. Vamos fazer um balanceamento. Não precisou fazer nada? Não vamos vender um serviço que não precisa. Ela não vai se desbalancear sozinha. Claro que não, não existe isso. Tem que ter um... Aí tem... Uma pancada, algum... Acontecimento. Algum acontecimento. Incidente. Exato, um incidente, uma pintura, uma... Uma... De regra, um ato de manutenção que você precisa fazer. Sim. Ou tirou a hélice fora do lugar. É isso que eu ia falar agora. Tirei a hélice, precisou remover a pá. Exato. Agora, tem cara por aí, tem cara por aí que quer fazer a balançamento de hélice de 100 horas. É vender o serviço. Piu, a gente não... Hoje, nos tempos de hoje, a gente não precisa fazer um negócio desse. Olha, eu não... Entendo... Entendo elementar de mecânica e rotaxi. Meu negócio é fio. Sensores do rotaxi, CDI, como funciona, eu conheço tudo. Mas mecânica não. Mas eu, olhando de fora, né? Também pode me xingar se quiser aí, não tô nem aí. Mas o maior problema de vibração no motor rotaxi é a equalização dos carburadores. Equalização, falou tudo. É o que eu vejo. É. Eu, como leigo, vejo isso de fora. O maior problema de vibração é a equalização dos carburadores. Como ele é bicarburado, é bicarburado. O que que acontece? Os dois têm que estar trabalhando em sintonia. Era o principal motivo de trinca no bloco do motor rotaxi. Aí o pessoal colocava a culpa no bloco. Ah, porque o bloco do motor tá... Cara, não é. Essa é vibração de hélice e principalmente o que o Paulinho falou. É um problema de equalização. E olha, vamos mais fundo? Vamos mais longe? Toda borracha não vence com aproximadamente cinco anos? Imagine um coxinho de motor. Pronto, não preciso falar mais nada, porque aí já... É, o segredo no fim, no fim de tudo, aviação, o segredo é manutenção. Eu tiro o chapéu pro Beraldo por isso, porque a manutenção dele aqui é muito rigoroso. Você olha os aviões passando, sempre tá limpinho, pneu novinho, tudo certinho. Obrigado. Então é esse o motivo dele chegar até aqui. E o motivo da aviação existir é manutenção em dia. É. Eu costumo dizer, manutenção em dia, você não vai ter problema. Não dá pra brincar. Não dá, não dá. Isso serve pro homologado que teoricamente é mais rigoroso. A gente que tem uma experiência, uma vivência com o experimental é tão rigoroso quanto. Porém, assim como no homologado depende do proprietário também. A gente sabe que o Brasil tem dimensões continentais. Tem gente que tem avião homologado aí, que opera em fazenda, que não segue a manutenção adequada. Assim como tem o experimental também que não segue a manutenção adequada. Vai ter problema? Vai. Vai ter problema. Vai ter problema. Vai ter problema. Isso é fato. Isso não tem como correr. É aquele negócio, você quer ter avião? Tem um custo. Tem que colocar na ponta do lápis. Manutenção tem que estar em dia. É o mínimo que se pode fazer pra ter uma aeronave segura, que tenha o seu valor de mercado depois correto. É manutenção em dia. Exatamente, Paulinho. Eu me preparado pra fazer uma pergunta com relação a isso. Poxa, tô à sua disposição. Eu vi que nos últimos anos formaram-se poucos mecânicos em MMA. Puxa. Tô pra te dizer muito, é bem pouco. Bem pouco. Bem pouco. E parece, eu não tenho certeza, você deve saber, que após o curso, acho que são 18 meses de estágio pra depois fazer um cheque. Você poderia explicar ou se realmente é só impressão minha que tá faltando mecânico, que não tem profissional. Se você puder falar um pouquinho sobre isso. Eu compactuo dessa impressão e vou além. Acho que não é uma impressão não, é uma constatação. Tá faltando profissionais na área da aviação. Eu fiz recentemente uma auditoria pra ProFlight. Eu fiz uma auditoria pra ProFlight. Então, pra escola, pra ProFlight. E o Marcelo provavelmente vai falar isso pra você, né, que é seu, digamos, concorrente, mais amigo de profissão, né. Então, ele, ele, o Marcelo me falou uma coisa, Marco, durante a pandemia eu tive que rebolar. Ele falou pra mim, eu tive que rebolar. E sabe qual que é o resultado disso? A falta de profissional na área da aviação. A falta de profissional na área da aviação. Porque a pandemia, queira ou não queira, as escolas tiveram que se desdobrar e achar meios paralelos, né, pra poder continuar a formação, né. Então, eu, eu, eu peguei essa situação de uma reclamação e não só dele, eu não sei se você tá sabendo, tem um outro grande amigo da gente, que inclusive tá indo pra fora do Brasil, que é o Luiz Mira. Tive com ele ontem. Então, o Mira, ele tá, ele tá indo e ele sabe, ele até falou, comentou comigo outro dia, que a falta de mecânicos no mundo inteiro já é uma... É geral. É geral. Não é só aqui então? Não. É no mundo inteiro. Constatação é mundial. É mundial. A falta de profissional. Mas é que existe um problema em cima disso. Além de a gente pegar uma pandemia, né, já vem dessa pandemia, o profissionalismo, a mão de obra da aviação em geral, ela sempre foi uma, muito... os vencimentos de um mecânico, né, é sempre muito baixo. Nunca foi muito atrativo, né? Nunca foi atrativo, né? É uma profissão de paixão. Mas assim, se você falar, vamos pra realidade, se você montar uma oficina de automóvel na cidade, uma boa oficina, você vai... Rentabilizar mais do que... Mais, sabe? Então assim, é um ramo pra quem gosta é uma... É um prazer, né? Porque o pessoal muitas vezes fala... Qual é a sua... Você vai comprar um produto no crediário. Aí você coloca lá... A moça pergunta assim, qual o nome do senhor? Né? É... Marco Antônio e tal. Profissão, eu sou especialista em aeronáutica. A moça até levanta o olhar pra você assim, ó. Né? Porque ela fala, nossa, eu nunca vi isso na minha vida. Né? Eu sou mecânico de manutenção de aeronaves. a pessoa fala... É mecânico de avião? Até gagueja, né? Mas viu, é uma coisa tão comum pra gente. Sim. Né? É tão comum. Hoje, quando um cara fala pra mim que ele é TI, cara, eu babo. Falo, como eu queria isso na minha vida. O cara é TI, cara. Viu, olha a coisa do momento, né? Então, é uma situação. Então, eles acham que é diferenciado, mas a gente que tá aqui no meio, a gente que tá trabalhando com isso, nós sabemos das dificuldades, né? Que as oficinas têm, né? Diante daquilo que... Eu acho que o mercado absorve, as companhias aéreas devem absorver esses mecânicos formados. Com certeza, com certeza, né? Então... Porque aí lá tem benefício. Exatamente. O cara vai trabalhar, normalmente, ele quer uma empresa que... Ele quer segurança. O nome, exato, de falar o nome da empresa, você já... Onde você trabalha? Na Embraer. Acabou. Sim. Quando você trabalha? Na TAM, na Gol, na Azul. E dentro da aviação pequenininha, puxa vida, aí é problema, né? Existem empresas aí de aviação pequena, né? Que são empresas de muito nome. Sim. Então, assim, pra citar rapidamente aqui, Goiânia tem a Quick, né? Que é uma baita de uma empresa. O Brasil tá... Selma, muitas empresas. É uma baita de uma empresa. Aqui, aqui agora, em Jundiaí, que campo tecnológico que ficou, né? Tem empresas boas. Mas, assim, eu não sei das dificuldades para que no Brasil esse mecânico possa estar ganhando bem. Porque é tanta coisa que uma empresa tem que fazer pra poder pagar o cara, porque não é só o salário, né? É que, infelizmente... É, mas como a gente falou, não é só aqui. Lá fora também tem essa demanda. não consigo dizer com certeza, é uma hipótese, se realmente são os vencimentos que fazem essa diferença toda, né? Lá fora, o cara tem uma liberdade maior de escolher outras coisas. Sim. Aqui, se ele entra na aviação, dificilmente ele sai. É verdade, é verdade. Então, assim, não dá pra gente... Eu não consigo precisar qual é o motivo dele não chegar. Um dos nossos intuitos de estar com o podcast hoje é fomentar essa aviação pra fazer com que esse cara chegue. Exato. Tanto aquele que deixa ele ser piloto, comissária, o mecânico, o entusiasta, o proprietário, o futuro proprietário de uma aeronave leve, experimental, ultraleve. realmente pra fomentar, porque eu acho que a divulgação é a alma do negócio. Exatamente. Eles precisam saber que existe um caminho e por onde entrar, né? Porque, igual você falou, ah, você fala pra um atendente de loja a sua profissão, ele não sabe o que é. Exatamente. Então, se não é visto, não é lembrado. Precisa ser divulgado com mais ênfase o que tem na aviação disponível e por onde esse cara chega. Exato. Eu acho que esse também é um empecilho desse cara não tá chegando hoje. É, eu acredito que sim, falta de divulgação. Divulgação. Pra você ter uma ideia, em São Pedro, tem gente que não sabe que tem aeroporto lá e mora na cidade há 20 anos. Você tá entendendo? É o que a gente conversou outro dia, precisava ter um pier ali, alguma coisa, pra trazer a criançada, pra um pai trazer um filho, pro avô trazer o neto. Isso. Assim como... São Pedro, quantos habitantes tem em São Pedro? Na faixa de 45 mil habitantes. Então, 45 mil habitantes, tem gente que não sabe que tem aeroporto na cidade. Exatamente. Tem gente que não sabe nos é liberal. Então, é isso, é, esse é a minha briga. Pô, como é que não sabe? É incrível. Por que que não foi divulgado? É incrível. Não passou nada em lugar nenhum falando que existe um aeroporto na cidade? Eu acho que é divulgação, né, ou é um trabalho, um trabalho técnico das escolas, a formação de mecânico é extensa, né? Nós estamos falando de três anos pra todas as carteiras, três anos e meio, grupo célula, grupo motopropulsor, grupo aviônicos e ainda o básico, né? Então, Mas mesmo pra nós que somos da aviação, surge mil e uma dúvidas a respeito de formação. Sim, sim. Pra gente que tá no meio, imagina pra quem tá fora que nunca teve informação. Você tem que passar dentro de uma oficina homologada durante um tempo. Dezoito meses, né? Exatamente, dezoito meses pra que você possa pegar, digamos assim, hoje não tem mais a carteira, mas que você possa ser mecânico mesmo, né? Não operar como auxiliar. E não sei se você sabe, pra um mecânico ser inspetor, ele tem que ter pelo menos cinco anos e pra ele ter, de mecânico, e pra ele ser um responsável técnico, ele tem que ter sete anos. além dos cursos de familiarização que aquela oficina homologada, né? Por exemplo, não sei qual é o adendo que a oficina tem, né? Quais são os tipos de aviões ou de equipamentos que essa oficina mexe, motores que essa oficina mexe, o mecânico tem que ter familiarização. Além disso, toda oficina homologada tem o manual MON, Manual de Organização de Manutenção. E você tem que estar por dentro. Tem que ter o curso de familiarização da legislação, do manual MON, fazer uma vez por ano a reciclagem desses mecânicos. Então, tudo isso é por uma questão de segurança, né? Por uma questão de segurança. Aí nós estamos falando de 145, que é a legislação que estabelece, via de regra, o funcionamento de uma oficina de manutenção de aeronaves. Então, enfim, mas falta, a pandemia atrapalhou, os salários hoje, para os mecânicos, realmente estão defasados, não adianta, né? Eu não sou, hoje eu não tenho, eu não sou funcionário de empresa, eu ganho por comissão, por alguma coisa desse tipo. Produção, autônomo, né? É, autônomo, mas, de fato, é bastante complicado. Eu gostaria de fazer uma crítica, eu não sei se eu tenho, se eu posso fazer isso, o Beraldo e Paulinho, mas é assim, eu vou falar. A Rotax, o Rotax é um grande motor. O grande problema que nós temos no Brasil é o monopólio de uma única empresa estar tomando conta dos direitos dos motores Rotax. Isso é um, num país de tamanho continental, é um problema sério. Eu cheguei até a levar ao conhecimento da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, através de alguns amigos, que eu fico pensando como que um país de tamanho continental, né, que é o Brasil, pode ter uma única empresa responsável por overhaul, não sei se vocês sabem disso, mas a única empresa que pode fazer overhaul de motores Rotax no Brasil, da linha experimental, é a Cruzeiro do Sul, né? E isso, se eles estão fazendo ou não, para mim não me interessa. Isso mudou, não era assim, não sempre foi assim, né? Não era, não era, mas assim, até o próprio manual Rotax, o manual de manutenção, eles foram colocando algumas atualizações, e no princípio do manual, ou seja, nas primeiras páginas, eles já falam que a pessoa tem que ter o curso do motor Rotax, e tem que ser pessoa preparada por uma espécie de empresa que está, digamos, catalogada pela própria Rotax, e eles podem expedir essa carteira para você, não é nem a Rotax que expede, que faz a expedição dessa carteira, é o representante, digamos assim, eu não vou nem falar, eu tenho aqui, né? Mas eu não vou nem falar o que que é, então, o que que acontece? Você acha que dos 40, 40? Eu acho que é mais, das 40, 50 aeronaves que tem em Manaus, Paulinho, conhece, né? Que possuem motor Rotax, você acha que esses caras vão tirar o motor Rotax de Manaus e trazer para Cruzeiro do Sul fazer a manutenção de overhaul? Nunca! Nunca! Não vão, não vão fazer. Eu estou aqui, estou dando a cara a tapa, tem cara que vai chegar e vai ligar para mim e vai me jurar de morte, certo? Mas eu não tenho medo. Então, o que que acontece? Eu acho que a Rotax, ela tinha que verificar o seguinte, a Rotax, eu não quero saber dessa empresa, né? A Rotax, eu não vou falar da Cruzeiro do Sul porque compro demais deles também e gosto muito, o Bruninho está lá dentro, eu não posso falar mal da empresa, talvez eles não têm culpa ou talvez vejam até o lado comercial, porque pode ser o lado comercial, certo? Mas, você acha que uma caixa de redução que antigamente um mecânico de manutenção de aeronaves poderia abrir com as ferramentas especiais, é claro. Ah, detalhe, eu não estou dizendo que qualquer um tem que colocar a mão, eu estou dizendo que quem tem que colocar a mão é mecânico com carteira de manutenção de aeronaves ou familiarização do motor em si, ele não precisa ser MMA, ele pode ser familiarizado no motor, que tenha as ferramentas, que tenham as ferramentas corretas para mexer no motor, né? Agora, você acha antigamente uma caixa de redução do motor Rotax, um mecânico com ferramentas adequadas poderia fazer conforme o manual, poderia fazer a inspeção da embreagem da caixa, vou falar assim porque aí todo mundo entende, né? Da embreagem, hoje já não pode, hoje é item de manutenção de revisão geral, você acredita? Não pode, mas eu faço, eu faço porque eu assumo. Um dia um cara falou assim para mim, de dentro dessa, de dentro do monopólio Rotax, eu vou falar assim porque fica mais bonito, falou, ah, mas você se cair o avião, você vai ser, falei, meu amigo, se cair o avião, eu tendo carteira da Rotax ou não tendo carteira da Rotax, eu vou responder do mesmo jeito, porque eu coloquei a mão ali, e eu sou MMA, e eu, apesar de ser tecnólogo, ter feito um motor, deixa eu só abrir um parênteses, vocês sabiam que a Rotax, você tem que renovar o curso dos motores de dois em dois anos? Eu já ouvi alguma coisa relacionada a isso. Bom, eu não quero me gabar e nem vou falar que eu sou o melhor do mundo, mas eu tenho hoje de cursos entre Hatzel, Sensinic, GE, Snecma, Prat-Witney, Lycoming, Continental, Woodward, Macaulay, Bendix, Sleek, eu tenho, eu tenho aproximadamente, não, eu sei na ponta do lápis, eu tenho 28 cursos de formações tirando aeronaves, são 28 cursos de formação tirando aeronaves, eu não estou falando de Piper, não estou falando de Cessna, de BIT, porque eu fiz através do Arthur, inclusive, de periféricos, e Rotax também. Agora, você já pensou se a invenção de moda de fazer curso de dois em dois anos pega? aí eu vou ter que fazer, eu vou ter que ficar na sala de aula o ano inteiro, vou fazer curso, porque a Rotax, ela faz um curso que você tem que renovar de dois em dois anos e é obrigatório, porque senão, entre aspas, aqui no Brasil isso não pode acontecer, porque a gente... você pede a autorização para mexer. O que é isso? A aeronave é experimental, eu assino o CVA da aeronave, eu assino o CVA, ela está equipada com motor Rotax, eu posso assinar, na legislação não está escrito nada, não está escrito nada, Beraldo, você me desculpe, eu fiquei até... Não, tem que falar, não, tem que falar, ué. É, porque veja bem, eu assino o CVA do avião, o avião está equipado com motor Rotax, aí o meu curso está vencido, então, teoricamente, eu não podia assinar, mas está escrito isso na legislação? Não está, eu posso assinar o CVA da aeronave, mas ela está com motor Rotax e você... Essa determinação é da Rotax ou desse... É da... Monopólio. Esse monopólio, ele encampou a Rotax, a Rotax, ela está ali, isso no meu ponto de vista, se eu estiver errado, que eles me corrijam, tá? Mas esse monopólio encampou a Rotax, no Brasil, um país de dimensões continentais, continental. Então, é um país de dimensão continental, né? Então, você veja, o cara que está lá no Ceará, ele vai ter que mandar para cá, eles não têm nem como fazer motor, né? Me desculpe, a Cruzeiro é uma baita de uma empresa, mas eles não têm condição de fazer uma coisa dessa. Então, eles tinham que chamar parceria, ah, Marco, mas você está vendo o seu lado. É claro que eu estou vendo o meu lado. É claro que eu estou vendo o meu lado. Ah, mas você quer para você. É claro que eu estou vendo o meu lado. E assim como tem eu, nós temos aqui, vou falar de cara que é bom, nós temos o Renato, nós temos o Johnny, isso porque eu estou falando aqui da sessão, da região aqui de Americana, né? Que são pessoas que poderiam estar fazendo o mesmo tipo de serviço. Que tem uma baita experiência com motor, com curso, com quantos anos trabalharam com o Rotax. Né? Pô, você quer um mecânico igual o Renato? O Renato é um cara que nasceu dentro do motor Rotax. O Jones? O Jones. Entendeu? Então, o que que acontece? Você tem profissionais que poderiam estar dando, encampando essa situação, mas não. O negócio é outra coisa. Então. Entendeu? É curso vencendo, porque cada curso... Olha, eu fiz um curso da Prat Whitney recentemente. Mas como consequência, a segurança cai. Cai lá pra baixo. É aí que eu quero chegar. E tá buscando a segurança. Cai lá pra baixo. Deu um tiro no pé. Então, o que que acontece? Eu paro de mexer no motor? Eu não. Ô, mas sua carteira tá vencida. Então, manda vir. Né? A minha carteira de... A minha MMA não tá vencida. Tá aqui, ó. Ó, põe o meu código ANAC aí, né? E olha aqui a minha carteira. Vê se a minha carteira tá vencida, né? Põe o meu código ANAC aí, ó. Meia, quatro, cinco, dois, zero, zero. E veja se... E vê se a minha carteira tá fora. Né? Então, pega a minha carteira. Pega a minha carteira. Pega até meu registro militar, né? Três, cinco, um, nove, oito, nove. E vê se tá fora. Eu falo com... Eu falo com emoção. Porque o que que acontece? Eu acho que a busca da manutenção perfeita, da segurança de voo, da aeronavegabilidade, não mora em cima do dinheiro.